Com o FGTS, quem mais ganha é você, trabalhador. Afinal, esse recurso é seu, assim como os benefícios que só ele traz, como a conquista da casa própria e o apoio na aposentadoria. Além de investimentos em saneamento básico. Mobilidade urbana Novas rodovias Portos E hidroelétricas. É por isso que você, que tem a carteira assinada, contribui para o desenvolvimento do país e faz um Brasil cada vez melhor. Saiba mais em www.fgts.gov.br